É o seguinte galera, Andrei, cria da casa do Vasco, chegou ao clube com 6 anos de idade e depois de 17 anos de ter passado toda a categoria de base, chegado ao profissional, ter feito 11 gols e 11 assistências, está saindo sem o Vasco levar um centavo pela transferência. Isso tudo começou em 97, mais ou menos, quando o Pelé aceitou o convite do então presidente Fernando Henrique Cardoso para ser o ministro do esporte e criou a lei Pelé, que acabava a lei do passe, que vinculava o atleta ao clube mesmo após o término do contrato, acabava com isso e os jogadores poderiam se transferir ao clube sem que esse clube, que o antigo clube do jogador percebesse alguma coisa por isso. Na época o Pelé comparou com a lei Áurea, tirando a escravidão dos jogadores aos clubes, e dizendo que até colegais de profissões aplaudiram, dizendo que o jogador tem direito a trabalhar o que é verdade, embora, embora a lei do passe não impediu isso. Mas, vamos lá, jogadores da base, como Andrei, o clube da alimentação, da educação, já que o Vasco tem mais escola, mas temos outros clubes, que não tem escola como o Vasco, o Vasco tem pioneiro nisso, tem uma escola dentro de competição de São Januário, paga a escola, saúde e tudo mais, depois vê o jogador sendo transferido sem recebimentos tão. Depois, quando o jogador é transferido uma transferência internacional de um clube para o outro, vamos imaginar que o Andrei seja vendido, o próximo clube que ele se transferir ao Barcelona, vamos dizer assim, aí que o Vasco vai receber uma pequena porcentagem que a FIFA dá suporte aos clubes formadores dos atletas, chamando de mecanismos solidariedade. Mas o investimento que o clube fez ao jogador desde a base não vai receber nunca. Faltou sensibilidade na antiga gestão, ainda atual, quando a atual temporada estava circulando, renovar em andamento, renovar esse contrato do jogador, mesmo que a pretensão não fosse continuar com o Andrei, para negociar em definitivo recebendo o valor da transação, da negociação, ou emprestar-se no próximo clube. Mas não, o foco é subir ao Vasco como não pudesse separar as coisas. Talvez, talvez, a atual diretoria terceirizou o ano de 2020 do futebol para um estagiário do Pássaro, o cara que não tem mesmo compromisso com o Vasco, até o vazamento que ele ventilou agora para o Bruno Brás da UAU, só pode ter sido ele, mas que ele está nem aí para o clube, ele só está pensando nele e no mercado. Mas, em vez de renovar o jogador pensando no clube, deixou o contrato acabar, para o Vasco, zero, vai receber nem um centavo pela ação renda. Quem vai ressaltir o Vasco, ressaltir o Vasco? Quem vai compensar o Vasco pelo todo investimento que ele fez ao jogador desde os 6 anos de idade? E poderá perder outros clientes da base que estão no contrato cerrado agora, dia 31 de dezembro? Cerrado graça! Não quanto o Miranda, porque o Miranda está suspenso com o DOP, e a tendência é que ele renove o contrato com o Vasco. Já se segurou do réu, que renovou o contrato com o Vasco. Mas aí como que fica? Alguém da atual diretoria vai explicar por que não renovaram o contrato com o Vasco? E não é pretensão que ele fosse ficar pensando justamente no lado financeiro do clube. Isso é amadorismo, é falta de compromisso com o clube. Eu não digo nem do jogador e do empresário dele. Ali Pelé, o Pelé disse que estava tirando os jogadores da escrava, não. Na verdade, ele só transferiu. Os jogadores de hoje, o que era esse poder todo que os jogadores tinham com os jogadores, e agora estão na mão dos empresários. Existe um documentário na Netflix, do clube inglês, sobre a arena. Sobre a arena até morrer. Que foi um clube que ganhou a última vez que foi campeão da Premier League. Foi nos anos 30. Pode ser comparado com o American, o Mangur daqui do Rio. Ele já foi um clube grande. Já ganhou títulos importantes. Na época nos anos 50, 60. E hoje, são terceiras. O American está na segunda divisão do Campeonato Carioca. E esse clube caiu para o equivalente a SLC. No Campeonato Inglês. Eles tinham um atacante que estava em ótima fase. Fazia tudo que é tipo de gol. Esqueciam o nome da terra. Só que como o contrato estava para encerrar, eles tentavam renovar. O empresário não sequer quis ouvir a proposta do clube. Negociou ele com o Manico da França, se não me engano. Aí, a direção do clube chamou o jogador, tentando convencer o jogador a ficar. Falaram, não quero conversar sobre isso, falem com o meu empresário. Os jogadores não têm personalidade de resolver por si próprios a autonomia da sua vida profissional. Então, faltou isso mais imensa. Tanto da diretoria passada, que sabia que o contrato do André era até o fim desse ano, proteger o clube como a diretoria atual. Também estava ciente disso. Houve até crítica. Nós, na imprensa, quando a gente foi questionado, questionou o André em uma coletiva, acho que foi a última coletiva que ele fez. Ele falou, todos sabem o meu desejo de ficar. Aí teve gente comentando, isso é hora de perguntar isso. E aí, ó, o jogador está sendo de graça. Espero que, pelo menos, isso sirva de aprendizado na atual diretoria para os políticos do Vasco, que no futuro isso não se repita. ver crias da base saindo sem o clube receber muito estão. No próximo vídeo, vamos falar sobre esse mapeamento que o técnico Zé Ricardo está fazendo. a quem deve continuar e quem deve sair na voz do treinador. Até mais.